Boa tarde, estamos aqui numa reportagem especial dos opinantes para o Bulhão Rouge e hoje temos aqui o Sr. Adérito. Sr. Adérito, então conte-nos lá o seu problema. Eu tenho grandes problemas, tenho problema muito grave porque as minhas articulações do corpo fazem barulho. Faz barulho? Mas como? Rangem? Não, não, olha, usa esta, olha, olha. Realmente isso é muito estranho, isso é muito estranho. Ah, mas ainda não viu nada, olha, olha para este joelho, olha para o joelho, olha. Isso realmente é mesmo muito estranho. É, 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 por exemplo este joelho. Viu? Esse joelho faz o barulho de um gás? Não, não, este joelho não faz barulho, o gás foi eu que dei. Ah. É o único joelho, é a única articulação que não faz barulho. Ah. Muito obrigado então, foi a reportagem especial.